Música Foram apresentadas a 6 de fevereiro numa cerimónia pública que contou com a presença do Ministro da Economia e do Secretário de Estado de Inovação, Investimento e Competitividade as 1.003 empresas distinguidas com o Estatuto PME Excelência 2013, um instrumento de reputação criado pelo IAPMEI que visa sinalizar as pequenas e médias empresas com perfis de desempenho superiores. O Distrito de Vila Real arrecadou 17 PMEs Excelência, dos quais sobressai a empresa Supermercados Nova Era, a par de outra em Alijó, que na classe Comércio Retalho, em Supermercados e Pemercados, foram as únicas a evidenciar-se no Distrito nesta categoria. Desde 2011 que, consecutivamente, esta empresa vê realçado o seu desempenho económico-financeiro e de gestão no exercício do ano transato, conseguindo manter-se competitiva no contexto económico exigente, com crescimento e consolidação de resultados. Para Júlio Batista dos Santos, sócio-gerente, este prémio é um reconhecimento do trabalho e do rigor. Representa prestígio, praticamente só isso, quer dizer, é realmente o reconhecimento de um trabalho, de um rigor que nós impomos nas coisas e a fidelização dos nossos clientes, que realmente continuam a confiar em nós, continuam-nos a preferir. E é essencialmente isso. Em termos monetários, não nos traz mais valia nenhuma. Traz-nos apenas o reconhecimento de termos feito um bom trabalho ao longo destes três anos consecutivos. Esperamos continuar a merecer essa distinção. Numa altura em que a desertificação é o marco cada vez mais presente no interior do país e onde se torna difícil fixar empresas, neste caso com um número considerável de postos de trabalho, Júlio Batista dos Santos aconselha. O rigor de uma boa gestão, ter realmente capacidade para fazer bons negócios, para poder oferecer aos nossos clientes bons preços, boas promoções todas as semanas que temos na loja, e isso quer dizer que realmente os clientes continuam a confiar em nós. E a prova é que, em tempo de crise, com produtos muito mais baratos, as nossas vendas têm-se mantido e ligeiramente aumentado. Isso é o sinónimo realmente do rigor que nós impomos em tudo, na compra, na venda, no servir o nosso cliente, em tudo isso um pouco. Nós temos atualmente 14 funcionários, felizmente todos mais ou menos bem remunerados, não é? Não temos nenhum funcionário coordenado mínimo, muito longe disso. Neste setor, a nível do distrito de Vila Real, só mais uma empresa teve esse privilégio, teve essa distinção. Portanto, isso é realmente uma honra muito grande para nós, não é? Estamos num meio que todos conhecemos, um meio cada vez com menos gente, cada vez mais desertificado, e nós conseguimos manter as vendas, conseguimos aumentar ligeiramente, conseguimos, pronto, realmente é o esforço, é o rigor que nós impomos nas coisas, e essencialmente isso. A empresa Supermercados Nova Era Limitada foi distinguida pelo terceiro ano consecutivo com o Estatuto PME Excelência. Recorde-se que no distrito de Vila Real foram apenas duas as empresas que arrecadaram este prémio de mérito.